Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris, mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo de Pégras de Ano, o diretor-geral da Sal, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Tchau.